Vamos lá, na travessia da vida de Cláudio Carvalho e Vicente Ferrer. Vamos começar com essa canção, que a gente fez homenagem ao Clube da Esquina. No sal da terra, América é a canção, utopia, acordes, mil tons. Nos bailes da vida, de roupa nova, pé na estrada. Sol de primavera, nascente de um amor de índio. Aqui, ó, o sonho é real, teleno e macabre, ser feliz e poder cantar. No sal da terra, América é a canção, utopia, acordes, mil tons. Nos bailes da vida, de roupa nova, pé na estrada. Sol de primavera, nascente de um amor de índio. Aqui, ó, o sonho é real, teleno e macabre, ser feliz e poder cantar. Na travessia da vida, encontros e despedidas Sabendo que amigo é pra se guardar No peito, no coração, na comunhão, pelo amor de Deus Na travessia da vida, encontros e despedidas Na travessia da vida, encontros e despedidas Na travessia da vida Vamos agora de Brasil de Outra Aquarela De Cláudio Carvalho e Giovanni Mendoza Brasil Meu Brasil Eu sei que o filho teu Não foge à luta Mas me diz, ó, meu Brasil Como viver nessa terra Onde a desigualdade impera Com toda indignação Brasil Meu Brasil Eu te sonhei Sonhei Mais verde e amarelo Sonhei com o teu povo mais feliz Mas te pintar Mas te pintaram Com as cores falsas De outra aquarela E te digo, ó, meu Brasil Tu ainda és amado Tu ainda és amado Mas idolatados Não são Não são Aqueles que te gostam Fazendo pirraça Aqueles que te gostam Não são E nem mil E nem mil tambores Do mundo A igualdade A igualdade Já a igualdade Já a igualdade Já a igualdade Já a igualdade Eu vou cantar Cantar pra vocês Vamos lá Vamos lá A flora A flora A paz A paz A paz Que veio morar Pra sempre em paz Quero usar e sorrir viver Encontrar mais linda Minha nova paixão Abandonei solidão Abandonei solidão Ex-amiga do peito Do meu coração Hoje eu canto pra você E é tão difícil De ver em meus sonhos E não te beijar Vim comigo agora Vai ser Demais 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 Em meus braços Amor A flora A paz A paz Que veio morar Pra sempre em paz Em meus braços Em meus braços Em meus braços Em meus braços Vem comigo agora Vai ser demais Demais Em meus braços, amor Aflorar a paz A paz Que veio morar Pra sempre em nós Em nós Vem comigo agora Vai ser demais Demais Em meus braços, amor Aflorar a paz A flora Essa é a canção que eu fiz Na pandemia, né? No meio desse caos aí que a gente tá vivendo Mas rolou A flora, eu gosto muito dessa canção Vou fazer aqui agora Zona Zen Também de minha autoria Saí às ruas Que ainda posso fazer o que gosto Estou em meu país No smartphone de javan na tela Relembro das noites Em que ao cantar suas canções A cidade me aplaudia A cidade me aplaudia De pé De pé Saí às ruas À procura de um lugar Pra cantar Meio Zen De pé De pé A cidade me aplaudia A cidade me aplaudia De pé E o dia Nascia mais feliz Novo amor Novo amor Nascia de um bis E o dia Nascia mais feliz Novo amor Novo amor Nascia de um bis Saí às ruas Saí às ruas À procura de um lugar Pra cantar Meio Zen Na zona Zen Pensei comigo Graças a Deus Que ainda posso fazer O que gosto Em meu país Do smartphone De javan na tela Relembro das noites Em que ao cantar suas canções A cidade me aplaudia De pé A cidade me aplaudia De pé E o dia Nascia mais feliz O novo amor Novo amor Nascia de um bis E o dia Nascia mais feliz Mais feliz O novo amor O novo amor Nascia de um bis E o dia Nascia mais feliz Mais feliz O novo amor Novo amor Nascia de um bis E o dia E o dia Nascia mais feliz Mais feliz O novo amor Novo amor Nascia de um bis Está aí a zona Zen Vamos fazer aqui agora A curva Está na mesma toada Na mesma levada Nascia de um bis Ah, não Não tem mais solução Te amo mais que eu sou Ouvindo uma canção de amor Tu é de moto Eu vou te ver Vai ser mais feliz Quero te ter Nem que seja por um três Passei aquela curva Que tá no derrubor Você lançou por nós E Deus nos ajudou Meu amor Seus encantos Minha flor No meu canto Não tem mais solução Te amo mais que eu sou Ouvindo uma canção de amor Tu é de moto Tu é de moto Eu vou te ver Pra ser mais feliz Quero te ter Nem que eu sou Nem que seja por um três Nem que seja por um três Passei aquela curva Que o carro derrapou Você rezou por nós Deus nos ajudou Deus nos ajudou Meu amor Seus encantos Minha flor No meu canto Oh, 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 oh Meu amor Por Deus Te quero, te quero, te quero Te quero tanto Minha flor Minha flor Oh, 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 oh Minha flor Por nós Na noite eu canto Meu amor Oh, oh, oh Meu amor Por Deus Te quero, te quero, te quero Te quero tanto Minha flor Minha flor Oh, oh, oh Minha flor Por nós Na noite eu canto Não tem mais solução Te amo mais que eu sou Ouvindo uma canção de amor Tu é de moto Eu vou te ver Pra ser mais feliz Quero te ter Seja por um tempo Passei aquela curva O carro derrapou Você rezou por nós Deus nos ajudou Meu amor Seus encantos Minha flor No meu canto Oh, 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 oh Meu amor Por Deus Te quero, te quero, te quero Te quero tanto Minha flor Oh, oh, oh Minha flor Por nós Na noite eu canto Meu amor Oh, oh, oh Meu amor Por Deus Te quero, te quero, te quero Te quero tanto Minha flor Minha flor Oh, oh, oh Minha flor Que bem Tranquila Tranquila Sossegada Essa também de Cláudio Carvalho E Giovanni Mendonça Todo amor é certeza Hum, hum Botada no peito É correnteza sem fim Que desembarca Que desembarca dos rios Dentro de mim Todo amor Todo amor é certeza Hum, hum Botada no peito É correnteza sem fim Que desembarca dos rios Que desembarca dos rios Que desembarca dos rios Que desembarca dos rios Dentro de mim Teu amor é a água minada Em bilha de rio Molha minha voz Molha minha voz Mata minha sede De amar Todo amor é certeza Hum, hum Botada no peito É correnteza sem fim Que desembarca dos rios Que desembarca dos rios Dentro de mim Teu amor é a água minada Em bilha de rio Molha minha voz Mata-me a sede De amar Teu amor é água minada Em beira de rio Mole a minha voz Mata-me a sede De amar Bem, agora nós vamos de vinho de rosas Também uma balada romântica de Cláudio Carvalho e Giovanni Mendonça Cláudio Carvalho e Giovanni Mendonça A noite chega As estrelas se acendem Você não vem Lua vaga, clara, cheia No deserto dos meus olhos Bebo vinho de rosas Enquanto as horas passam lentas Os carros, as pessoas passam em câmera lenta Na direção da madrugada E você não vem Tudo me comove Porque a saudade Transformou em lágrimas O amor que você esqueceu Dentro de mim Cada minuto que te espero Desespero Pois o teu abraço não é mais o meu abrigo O teu colo não é mais o meu aconchê Como posso seguir Se ainda sinto entre os lábios Lembranças, restos de braças Do calor atente Dos nossos beijos Amor 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 É a chama visível Que reina Desejo Teu beijo Chama invisível Que queimar Bebo vinho de rosas Enquanto as horas passam lentas Os carros, as pessoas passam em câmera lenta Na direção da madrugada E você não vem Tudo me comove Porque a saudade Transformou em lágrimas O amor que você esqueceu Dentro de mim Cada minuto que te espero Desespero Pois o teu abraço não é mais o meu abrigo O teu colo não é mais o meu aconchê Como posso seguir Se ainda sinto entre os lábios Lembranças, restos de braças Do calor atente Dos nossos beijos Amor 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 É a chama visível Que reina Desejo Teu beijo Chama invisível Que queima Amor 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 É a chama visível Que reina Desejo Teu beijo Chama invisível Chama invisível Que queima Amor Amor Desejo Amor A noite chega Vou fazer agora Minha Danish A sanha meus cabelos Desenrola meus novelos Pura lã Pura lã Que agasalha a noite feia De Berlim Rompa os elos Desate os nós Que pendem O meu corpo E me ame como nunca Amor Amor Ninguém Fique nua de todo pudor Me deixa arrepiar Dos teus cabelos Gosto mais deles assim Põe um blue na vitola Me canta Me canta Outra vez Me canta Outra vez A sanha meus cabelos Desenrola meus novelos Pura lã Nunca Amor Nunca Fique nua de todo pudor Me deixa arrepiar Me deixa arrepiar Dos teus cabelos Gosto mais deles assim Põe um blue na vitola Põe um blue na vitola Me canta Outra vez Me canta Outra vez Me canta Oh minha Jane Me canta Outra vez Que eu vou com você Que eu vou com você Por onde me guiar Por onde me guiar Minha Jane Minha Jane Cláudio Carvalho Giovanni Mendonça Agora eu fazer Só Vem Cláudio Carvalho Ivan Souza Vem Vem no ar Vem no mar Vem a pé ou de avião Vem de peça Vem agora Tô perdido Solidão Vem no ar Vem no mar Vem a pé ou de avião Vem de peça Vem agora Tô perdido Solidão O tempo voa devagar A lua chega Só pra olhar O sol que nasce Pra dizer Que será mais um dia Sem você O tempo voa devagar A lua chega Só pra olhar O sol que nasce Pra dizer Pra dizer Que será mais um dia Sem você Quando a espera terminar O passado vai aplaudir O presente assistir E o futuro será aqui Então só vem O tempo voa devagar A lua chega Só pra olhar O sol que nasce Pra dizer Que será mais um dia Sem você O tempo voa devagar A lua chega Só pra olhar O sol que nasce Pra dizer Que será mais um dia Sem você Sem você Sem você Só pra olhar Só vem Só vem No tempo voa devagar A lua chega Só pra olhar O sol que nasce Pra dizer Que será mais um dia Sem você O tempo voa devagar A lua chega só pra olhar O sol que nasce pra dizer Que será mais um dia sem você Sem você então Só vem, só vem Só vem, só vem Então vou fazer agora chadez marginal Pra encerrar mais essa live aqui no YouTube Com canções autorais hoje Especialmente para os projetos De músicas autorais que estão aí no Brasil e lá fora Então vamos lá com chadez marginal Vamos jogar chadez No fundo da piscina Ligar pro presidente Dizer tá tudo em cima A burguesia ri Até os dentes A plebe apanha De general No mundo a gente Caminha de frente No fundo eu quero É carnaval Sem máscara, fantasia e burguesia Não ser traído no final da folia Na quaresma quando acordo Não sei mais o que é alegria Vamos perder A noção da nação Deixar o mundo Em transição Gostar dos ídolos Da revolução Fazer pirataria No aquário Deixar sem chances A solução A juventude Não quer confusão Ninguém quer ir pela estrada legal Todo mundo tá querendo ir pela marginal É, tem blitz na pista central E o meu carro tá ilegal Ninguém quer ir pela estrada legal Ninguém quer ir pela estrada legal Ninguém quer ir pela estrada legal Todo mundo tá querendo ir pela marginal É, tem blitz na pista central E o meu carro tá ilegal É, tem blitz na pista central Ninguém quer ir pela estrada legal Até a próxima.